Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Olack e, como sempre, há concursos sempre ao lado do concursando, do concurseiro, daquele candidato que vai realizar o concurso e esse vídeo é o vídeo orientativo. Professor, qual polo eu devo me inscrever para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso? Nós sabemos, nós sabemos que, conforme já tínhamos anunciado, inclusive, que esse concurso foi um curso regionalizado, ou seja, para o polo, se não me engano, são 12 polos, 12 polos para atender mais ou menos 80, mais de 80 comarcas e o aluno fica na dúvida. E aí você tem que ter algum parâmetro para tomar decisão. E esses parâmetros são dois. Professor, é nota de corte. Beleza, nota de corte é um parâmetro. Quanto mais distante os polos da capital, menor é a nota de corte. Você pode ter certeza disso. Menor será a nota de corte. Por quê? Porque nos grandes polos nós temos aí uma competitividade maior. Tem mais pessoas aí se preparando algum tempo. Pode ter certeza disso. E o segundo parâmetro é, professor, e a quantidade de vagas, o chamamento, né? Este ano está confirmada a nomeação de 22 oficiais de justiça. Ano que vem, segundo a proposta inicial da LDO. São 320 pessoas que serão nomeadas, tá? 320 pessoas nomeadas entre analista, técnico e oficial de justiça. Isso para 2025. Então, eu tenho um parâmetro. Professor, qual que vai ser o parâmetro? O parâmetro vai ser o concurso do TJ, que é de tal 2015 e, claro, prova 2016. Esse concurso aí chamaram pessoas, salvo engano, até 2022, 2021, porque teve uma suspensão em causa da pandemia do seu prazo, meu prazo lá de validade. Nossa equipe, nós tivemos um trabalho de, em todas as publicações e nomeações no site da TJ, e nós temos essa planilha aqui. Essa planilha aqui, cargo de analista, judiciário e técnico judiciário. Somando, né? Os dois aqui, nós temos 1.100 pessoas que foram nomeadas, ó. 607 pessoas para analista e 493 para técnico judiciário. Neste, ó, detalhe, no concurso anterior, prestem atenção nessa orientação, nessa informação, nós não tivemos para o cargo, nós não tivemos opção para o cargo de oficial de justiça. Por quê? Porque estava numa transição. Antes o cargo de oficial de justiça era nível médio, ele passou a ser nível superior bacharelado. Até a data de hoje, hoje é dia 2 de outubro, ainda é bacharelado em direito. Mas, né, no edital não está bem especificado isso. E eu tive uma informação da possibilidade do cargo ser transformado em qualquer nível superior. possibilidade. Preste atenção, não vai tirar palavras e conclusões da minha boca aí, que eu particularmente acredito que pode ter essa possibilidade aí, tá? Pode ter essa possibilidade. Mas vamos trabalhar aqui, né? Vai ter o quê? Professor, 1.100, cara? 22 esse ano, oficial de justiça. Ano que vem, 320 está lá na LDO que foi encaminhada pelo governo. Isso no primeiro ano do concurso. Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu acredito que, nesse concurso aqui, o número de chamamentos, de nomeações será muito superior a 1.100 pessoas. Então, se você estiver com atenção, com dúvidas em relação a realizar esse concurso, tire isso da sua cabeça. Vai lá e realize esse concurso, né? Beleza. Então, está aqui. Vamos para o edital agora, né? Quanto tempo tem aí, meu? 3,50? 4 minutos. Tá, ó. Ó, estou no edital. Então, nós temos aqui, ó, tá? Esses cargos aqui são exclusivamente para aprovimento no TJ, Secretaria do Tribunal de Justiça, é o órgão auxiliar, né? Ó, administração, TI, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia, Engenharia Civil, Elétrica, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário. No último concurso, né? No último concurso, né? Nós tivemos aqui, ó, para a Secretaria do Tribunal de Justiça, nós tivemos 62 analistas nomeados, né? E 50 técnicos, né? 50 técnicos, né? Então, aqui a concorrência, né? A concorrência aqui é um pouco elevada, tá? Eu acredito aqui que essa concorrência aqui seja mais ou menos próxima para a comarca, né? Indo para o edital, tá? Indo para o edital. Então, nós temos aqui outro parâmetro, ó. Nós temos aqui o oficial, Polo Cuiabá. Polo Cuiabá, pode ter certeza que o Polo Cuiabá vai ser onde nós teremos mais candidatos inscritos e nós teremos a maior nota de corte, tá? A maior nota de corte também nós teremos aí nesse Polo Cuiabá. Lembrando que o Polo Cuiabá, temos aí, ó, Várzea Grande, Santo Antônio Levergé, Coconé, Cuiabá e Chapada dos Guimarães, né? Então, esse aqui é o Polo. São as comarcas que entram no Polo. Então, nota de corte, tá? Então, se você está preocupado com a nota de corte, a nota de corte de Cuiabá vai ser a mais elevada, né? A segunda nota de corte, que eu acredito que será a mais competitiva, será a de Rondonópolis. A terceira, a Sinopla. E o restante vai ser mais ou menos aí parecido. Do Cáceres, né? Mediana, nota de corte mediana, tá? Mediana. Depois a gente vai lá no último concurso, quantidade de pessoas que foram nomeadas, né? Aí, ó, Sinopla, né? Terceira nota de corte. Ó, Sinopla aqui, um Polo Grande, né? E esse Polo Grande aqui, ó, o que acontece? Comarca de Sinopla, Sorriso, Tapurá, Terra Nova do Norte, né? Muitas pessoas abdicam, não querem morar nesses locais, né? Ó, Alta Floresta, outro Polo. Olha as cidades aqui de Alta Floresta, né? Quinto, Diamantino, né? Diamantino, Polo bom. Polo competitivo, nota de corte mediana. Tangaracô, nota de corte mediana também. Rondonópolis, nota de corte alta. Ó, Cuiabá, Rondonópolis e Sinopla, a nota de corte vai ser um pouquinho mais elevada, né? É, Primavera do Leste, mediana. Barra do Garças, nota de corte baixa. Nota de corte vai ser uma das mais baixas do Polo, pode ter certeza disso. Ainda considerando essas comarcas, né? Distantes aqui da capital. Polo Dé Juína, nota de corte baixa. Baixa também. São Félix do Araguaia, deve ser uma das menores notas de corte existentes aí. Tá, então, isso aqui é importante, porque, ó, são 11, né? Polos, né? Professor, eu quero entrar. Eu quero entrar. Cara, você quer entrar olhando no olho, depois você vai com o custo de remoção, cara, aqui, ó. Esses aqui vão ser nota de corte baixa. Apesar que são comarcas pequenas, né? São todas comarcas aí pequenas, né? Comarcas iniciais aí, né? Mas, cara, nota de corte pequena. E, com certeza, todas essas comarcas aqui, nós teremos provimento de gente. Nós teremos provimento. Nós vamos ter provimento aí. Agora, é o custo, né? E tudo isso aqui é o quê? É uma aposta que você tem que estar fazendo também, né? Ó, fechou? Agora, professor, como que foram as nomeações, né? Gente, as nomeações no último concurso, vamos começar aqui, ó. Tivemos nome... Ó, são 84 comarcas, né? No último concurso tinha 83, né? E aqui tem mais quatro comarcas, ó. Então, qual não tiver nessa planilha aqui, tá? As comarcas que não tiverem aqui, que são as novas comarcas que estão lá, gente, com certeza, o quadro tá zero. Então, essas comarcas aqui, novas, é onde vão chamar bastante gente, né? Vamos dar uma geral aqui, ó, pra vocês aí, ó. Ó, querência, né? Ó, querência teve 15 pessoas que foram nomeadas. Ó, querência, alta floresta, é, olha aí, né? Dez, né? Teve umas aqui que foram baixas, ó. Três, 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 quatro, né? Todas as comarcas tiveram nomeações, ó. Brasnorte, né? Dez técnicos. Então, Brasnorte aqui, com certeza, vão nomear mais analistas, né? Mais analistas, ó. Dez, doze, três, né? Ó, vinte e quatro. Ó, comarca de Cuiabá, R$118,00 de analista. E aqui foram exclusivamente a formação em direito, né? E 38, nível médio, que é o técnico judiciário. Dom Aquino, tá? Essa planilha aqui, a gente vai deixar um link, viu, Átila? Deixa lá pro pessoal, vai estar lá nos stories, você vai ter acesso a essa planilha aqui, ó. Ó, todas as comarcas nós tivemos nomeações, ó. Matupar, Marcelândia, Rio, Várzea Grande, ó. Só Várzea Grande que não teve técnico judiciário. Ó, Terra Nova, né? Terra Tangará da Serra. Sorriso, dez analistas, nenhum técnico, não deve chamar bastante técnico aqui, Sapezal. Ó, então é uma orientação. Olha Rondonópolis aqui também, né? Tá certo? Então você tem que ter essa opção, tá? Então esse aqui é um parâmetro que você tem para escolher a sua, ter a sua melhor escolha. Bacana? Vou encerrar o vídeo pra galera editar e rapidão colocar no nosso stories e qualquer coisa à sua disposição. Forte abraço, vamos embora, vamos estudar junto pra esse concurso. Aqui na Lá Concurso vai ser a melhor preparação. Eu estou me dedicando a isso praticamente 24 horas por dia. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau.